Muito obrigado, senhor presidente. Eu, inicialmente, na tarde de hoje, também gostaria, óbvio, de fazer alguns agradecimentos e gostaria de começar agradecendo a Deus, que me deu a oportunidade de estar aqui por um ano, vivenciando a dinâmica dessa casa legislativa. Queria agradecer também a minha família, a minha esposa, minhas filhas, os meus pais, que de longe acompanhavam, que tiveram a paciência também de compreender algumas ausências em algum almoço familiar, os finais de semana, às vezes, não tão presentes. Queria agradecer a minha família, minha esposa, Bianca, pelo carinho e pela compreensão. Queria agradecer também aos 3.551 eleitores, que depositaram lá o voto de confiança, no qual, sem essa ação, eu não poderia estar aqui hoje, podendo representá-los, e quero dizer que o fiz com o maior orgulho, e espero, sem dúvida nenhuma, ter atendido aí os anseios e as expectativas de quem efetivamente acreditou na possibilidade do trabalho que nós poderíamos desempenhar aqui nessa Câmara. Mas eu queria pedir licença a quem está nos acompanhando em casa, porque eu gostaria de me dirigir, nesse momento, aos meus colegas vereadores. Queria dizer que foi uma experiência muito interessante. E confesso aqui aos colegas que, num primeiro momento, bastante decepcionante. Porque, para mim, que tive a oportunidade de vir de uma lógica diferente, que é a lógica do executivo, passei a vivenciar com uma dinâmica muito diferente, que é a rotina desta casa. E das limitações que, muitas vezes, nós, como vereadores, temos, e que, às vezes, quem está nos acompanhando não sabe. Mas nós temos aqui, muitos dos projetos, ideias boas que passam aqui pela essa casa, às vezes, não tem a possibilidade de prosseguir, porque recebem pareceres de inconstitucionalidade, de vista de iniciativa, enfim. Mas os vereadores têm as outras prerrogativas, e uma delas é a fiscalização dos atos do executivo. Então, queria me reportar aos colegas, para dar esse testemunho aqui, de que tinha uma expectativa muito grande aqui na minha entrada, e, particularmente, quero confessar, que tivemos aqui alguns embates, e já logo de início, com o vereador Wanderlei. O vereador Wanderlei, que, desde a época ainda, enquanto secretário de Saúde, participava realmente, ativamente, das reuniões do Conselho, e lá nós já tínhamos alguns embates. E, quando tive a oportunidade de assumir aqui, quando houve o afastamento dos colegas vereadores, o vereador Wanderlei foi buscar realmente respaldo jurídico para não cometer nenhum ato ilícito, e me deixou quase dois meses esperando. Queria matar o Wanderlei. Dois meses para entrar aqui. Mas tudo bem. Tivemos aí um ano, e sentava na frente dele, de frente para o vereador Wanderlei, presidente dessa casa. Alguns embates aí, acalorados, não é, vereador? Até em função das nossas ideologias, particularmente, temos aí algumas ideias contrárias a respeito de alguns caminhos, enfim, mas, com certeza, o objetivo é um só. É o bem comum para a nossa sociedade. E quero dizer que aprendi a admirar o vereador Wanderlei, principalmente porque, agora, recentemente, tive a oportunidade, inclusive, depois de um ano, quase saindo no tapa, sentado do lado do vereador Wanderlei, e aí tivemos a oportunidade de conversar com mais calma sobre determinados assuntos, e quero aqui dizer que foi uma honra realmente muito grande. Vereador Jefferson Forrest, bacana, bacana. Vereador Jefferson Forrest também tem uma história, uma luta, muito grande envolvimento com a comunidade e com aquilo que acredita desde cedo, militando aí já nos movimentos estudantis. Quero desejar aí muito sucesso também à Vossa Excelência ao longo da sua jornada política. Vereador Adriano, o vereador à parte. Não tem nem o que comentar. O nosso vereador à parte é uma figura... Eu gosto muito de Vossa Excelência, também tive a oportunidade, ainda, enquanto secretário de Saúde, de participar de algumas reuniões de conselho, onde o vereador Adriano, sempre muito atuante, também se fazia presente. E é o nosso vereador aqui, com mais frequência, faz o à parte e faz com qualidade, vem aqui contribuir com o pronunciamento dos colegas vereador. Vereador Veneza, que também tive a oportunidade de trabalhar junto, uma honra, uma satisfação muito grande, juntamente com o vereador Yentes, que não está mais aqui, mas que, com certeza, briga e batalha muito pela nossa comunidade, particularmente pela região da Itopava Central. Vereador Beto, assim, da mesma forma, pela região da Fortaleza, também muito preocupado com os clubes de caça e tiro, também foi uma honra muito grande poder trabalhar ao seu lado. Vereador César, sim, uma estima muito grande, a vossa pessoa, e quero dizer aqui que realmente tem dado uma sustentação muito grande ao governo Napoleão Bernardes, quando vem com muita propriedade aqui defender as ações do governo. Então, uma satisfação também muito grande poder ter convivido ao longo desse ano com a vossa pessoa. O vereador Becker, também envolvido com as questões da comunidade, particularmente com as crianças, fomentando o esporte. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Não só a educação, mas o esporte, para que nós possamos tirar as nossas crianças das ruas. Infelizmente, hoje, com a condição que nós temos, as nossas crianças estão muito expostas e correndo risco, infelizmente, de se perder no caminho. Então, o vereador Becker faz um trabalho muito bonito na comunidade, principalmente e particularmente com as crianças. O vereador Yantz chegou agora, quero dizer, meu eterno presidente, tive a oportunidade como secretário de saúde, e na época o vereador Yantz era presidente dessa casa, então, muitas vezes tivemos a oportunidade de conversar e discutir questões não só relacionadas à saúde, mas, enfim, à própria cidade. Vereador Marco Antônio Van Roves, meu colega de bancada da saúde, as lutas incessantes para que a gente possa ter, com mais condições e mais qualidade, um atendimento melhor e mais digno para a nossa comunidade. Quero aqui passar a vossa excelência a missão, a incumbência de continuar brigando aqui pelas demandas da saúde. E, claro, contando com o apoio de todos os demais colegas vereadores. Vereador Célio Dias, trimpoçado. Tenho certeza que vossa excelência também tem muito trabalho aqui, e muito a contribuir, não só com essa casa, mas com a comunidade. O vereador Marquinhos da Rosa, que também nos faz presente, teve que sair em função de um compromisso, quero deixar um grande abraço, dizer que também foi um orgulho muito grande poder atuar do lado de um vereador, que também tem um compromisso muito forte com a sua comunidade, e particularmente com a igreja, que também é uma instituição muito importante. Nós precisamos, cada vez mais, ter alicerces firmes dentro da nossa família, e a igreja, a crença em algo maior, sem dúvida nenhuma, que é muito importante. É assim como faz também o vereador Mário Hildebrandt, o presidente dessa casa, que tive a oportunidade de conhecer ainda, na época de colegiado, quanto colegas de secretariado, o vereador Mário Hildebrandt, que, com muita dignidade e um trabalho, um esmero muito grande, conduziu a Secretaria de Assistência Social, na gestão do governo João Paulo Kleinobin. O vereador Zeca Bombeiro, que não se encontra aqui, mas também quero mandar um abraço a ele, também um vereador que tem uma luta e uma história bastante significativa, buscando sempre o melhor para a sua comunidade, e que agora traz, recentemente, uma preocupação muito grande, que é a bandeira para que a gente possa ter aqui, na nossa região, também um helicóptero que possa prestar atendimento à comunidade em situações de emergência. Acho que não esqueci de ninguém. Enfim, quero aqui pedir o perdão, mas eu acho que não, na bancada. Enfim, gostaria aqui de dizer que, para mim, foi uma honra muito grande ter a oportunidade de trabalhar aqui nessa casa, uma experiência inenarrável, e que todas as pessoas, quem está nos assistindo em casa, gostaria que tivesse realmente a oportunidade de estar aqui presente. Muitas vezes, nós que estamos de fora, e eu já me coloquei nessa condição, de criticar muito as ações que ocorrem aqui no Legislativo. Nós precisamos lembrar, já lhe concedo uma parte, só mais 30 segundinhos para concluir, minha fala. Vossa Excelência tem quatro minutos meus, após a parte do vereador Jefferson, e também meus, se Vossa Excelência permitir. Obrigado. Espero não precisar usar todo esse tempo, mas quero dizer, como eu vinha comentando antes, que após a passagem por essa casa, realmente eu passei a ter uma visão diferente a respeito do parlamento, e acredito que todos que hoje têm um anseio de mudança, que o nosso país realmente acabe reagindo e mudando aquilo que mais realmente nos castiga, aquilo que realmente faz com que o nosso país não evolua, que é a corrupção. Mas eu quero lembrar que a corrupção não está instalada apenas em um dos poderes. Nós precisamos trabalhar isso em todas as esferas, e aqui, por essa casa, nós temos a oportunidade de começar. Lembrar que quem está lá na rua tem a condição, sim, de mudar isso. Não só vindo aqui participar, mas efetivamente fazendo com que, no dia da eleição, o seu voto seja depositado de forma consciente. É assim que nós efetivamente vamos mudar a realidade do nosso país. Ouço em aparte, com muito prazer, vereador Jefferson Forrest. Ouvimos em aparte o vereador Jefferson Forrest. Vereador Marcelo, eu primeiro quero pedir desculpa à Vossa Excelência por interromper o discurso de despedida de Vossa Excelência aqui nessa casa. Mas eu quero deixar algumas palavras aqui, muito interessantes. Primeiro porque Vossa Excelência assumiu aqui nesse mais de um ano, e Vossa Excelência é possuidor de grandes características na política. Primeiro são as opiniões próprias. as opiniões próprias e a defesa dessas opiniões. Eu digo que o período que Vossa Excelência esteve aqui enriqueceu o debate dessa casa. Enriqueceu. Talvez, da maioria dos vereadores aqui, nós temos a maior distância do ponto de vista da opinião política. Mas nós temos uma coisa em comum, que é a defesa do interesse público e que é a indefesa daquilo que a nossa comunidade precisa. Vossa Excelência sumiu nessa casa. considero hoje Vossa Excelência uma das pessoas do município que mais bagagem tem do ponto de vista da gestão da saúde pública no município. Eu sou testemunha de como Vossa Excelência quis ajudar o governo Napoleão Bernardes nesse sentido. Vossa Excelência segue o caminho. A política é essa. A política é uma estrada. A vida é uma longa estrada. As pessoas seguem o seu caminho. Vossa Excelência pode voltar para essa casa. Vossa Excelência pode voltar um dia a dirigir a saúde pública no município. E não tenho dúvida que a passagem por aqui enriqueceu todos nós vereadores aqui. Esse bom debate que é a saúde pública no município e principalmente enriqueceu também o debate para a nossa sociedade. Parabéns, vereador Marcelo, e obrigado pelos grandes debates que travamos aqui nessa casa. Concede a parte, vereador Marcelo. Claro, com certeza. Vereador Marcelo Lanzari, quero dizer que também foi uma honra enquanto colega de bancada ter compartilhado esse tempo com Vossa Excelência. E talvez eu quero voltar também ao período de secretariado, onde nós tivemos momentos extremamente importantes em conjunto na discussão das políticas públicas. Vossa Excelência sempre com uma visão ampla, não só da saúde, mas da importância do fortalecimento das políticas públicas que voltassem os trabalhos ao atendimento do cidadão. E não foi diferente em nenhum momento aqui na Câmara de Vereadores. Vossa Excelência sempre se mostrou proativo na defesa de cada um dos cidadãos dessa cidade, buscando trabalhar e fomentar as ações para a inclusão e ampliação dos serviços de saúde. E uma das coisas que talvez precise ser destacada, Vossa Excelência, como servidor, que Vossa Excelência é, deste município, médico, concursado, servidor desta cidade, também trabalhou com afinco na defesa dos servidores. Então precisa destacar e registrar isso. E foi extremamente importante poder debater, discordar, concordar e construir em matéria de bancada com Vossa Excelência. Parabéns pelo trabalho e o meu desejo, pessoal, é que Vossa Excelência possa com certeza retornar no seu mandato e numa próxima legislatura estar conosco aqui, dividindo, e com os vereadores eleitos, então dividindo este espaço e trazendo o seu conhecimento, que é precioso. Parabéns. Muito obrigado pelas suas palavras, vereador Mário, vereador Jefferson também. Eu aqui escutando e olhei para a bancada aqui e quero aqui não cometer a injustiça porque não citei o vereador Ivan Nats, que hoje não se faz presente também em viagem, mas quero mandar um abraço muito fraternal a ele, ele que, sempre muito polêmico, também traz questões importantes aqui para a discussão nesta tribuna, nesta casa. E, para concluir, quero dizer, senhores vereadores, que realmente, para mim, foi um prazer muito grande. Aprendi muito com a dinâmica dessa casa e quero dizer, fazer aqui uma confissão, inclusive, de que, mais uma vez, quando de fora observava e acompanhava os trabalhos aqui dessa casa, muitas vezes me questionava, porque via um número grande de indicações para se tapar buraco, ou melhor, para limpar a rua, pintar meio fio, e ficava me perguntando o que isso acrescenta, efetivamente, para a nossa cidade. Inclusive, vou confessar aqui, tinha pretensão até de fazer uma sacanagem, logo no início, quando eu assumi, eu disse, vou pegar uma estagiária, o guia de ruas, vou pedir para ela indicar todas as ruas da cidade, para que se faça a manutenção e a limpeza. E trazer aqui para os colegas vereadores, olha, colegas, aqui, indicação para se roçar e limpar as ruas de toda a cidade. Não precisamos mais discutir essas questões, vamos trabalhar sobre outras demandas. Mas, ao longo do tempo, comecei a perceber a importância disso. E é realmente nesses pequenos atos, nessas pequenas ações, que o vereador realmente tem condições de contribuir ainda mais com a sua comunidade. Eu, particularmente, se forem consultar ali nos autos e nos registros da Câmara, devo ter sido vereador que fez menos indicações para tapar buraco e roçar rua, mas são outros perfis, são outras formas de atuar. Acredito que possa ter contribuído, sim, mais na lógica da gestão. E tenho, como disse aqui, certeza da importância. E hoje, tenho uma opinião diferente a respeito dessa ótica que tinha anteriormente. Mas o meu foco era outro, eu realmente procurei trazer aqui as demandas da saúde. Nesse sentido, fico muito feliz em poder ter contribuído aqui com a nossa cidade, particularmente com as mulheres, e, inclusive, contando com o apoio de todos os vereadores na aprovação do projeto das mamografias, que garantiu que as mulheres continuassem realizando seu exame preventivo a partir dos 40 anos. Então, saio daqui feliz, gostaria realmente de ter a oportunidade de continuar mais algum tempo o convívio e o trabalho aqui com os colegas vereadores, mas de maneira nenhuma saio daqui chateado, frustrado, bem pelo contrário. Acredito que nesse período de um ano e pouquinho que estive aqui, cumpri com o meu dever e me orgulho muito de ter feito parte desta casa legislativa. Só quem passa por aqui, só quem senta nessa cadeira, só quem usa essa tribuna, é que sabe efetivamente a importância que cada um de nós tem para o convívio, para contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e melhor para que todos nós, todos os munícipes aqui de Blumenau, possamos ter uma qualidade de vida mais digna. E para terminar, gostaria aqui de me dirigir ao prefeito Napoleão Bernardes. Sei que tivemos aí algumas divergências, eu particularmente tenho algumas opiniões a respeito de algumas questões e discutir isso de forma bastante aberta e hoje aqui quero desejar ao prefeito Napoleão Bernardes e a toda a sua equipe que possa efetivamente fazer um excelente trabalho aqui na nossa cidade e que Blumenau mais uma vez continue à frente e pujante como é representativa não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil como um todo. E se me permitir, senhor presidente, gostaria só de fazer mais um pedido encarecidamente. Senhor prefeito, vossa excelência tem demandas enormes aqui para a nossa cidade e uma delas foi inclusive bandeira da sua campanha política que é a nova ponte do centro. Eu torço efetivamente para que ela realmente possa se concretizar, gostaria só de fazer um pedido. Essa ponte, que ela seja uma ponte para a cidade, que ela seja uma ponte para que todos nós possamos mais uma vez nos orgulhar de ser blumenauenses, para que ela possa ser um cartão postal da nossa cidade e não somente uma via para que os carros possam transpor o rio. Tenho certeza da sensibilidade de vossa excelência e não duvido, inclusive, que isso já deva estar sendo até discutido internamente no seu gabinete. Essa cidade, como todos nós, merece sim algo que fique e que marque. Então, gostaria de fazer esse pedido. E para finalizar, vereador Mário, só gostaria de agradecer a todos aqueles que trabalham aqui nessa casa e que muitas vezes não aparecem, o pessoal da equipe técnica que fica lá no cantinho, da TVL, não vou citar nomes aqui, mas a todos, afetivamente, a todos que contribuem para que esse parlamento efetivamente possa funcionar e trazer as melhores ações possíveis aqui para a nossa cidade. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, obrigado mesmo, senhores vereadores, pela oportunidade do convívio. Obrigado. Obrigado.